Ó, após dois anos sem público, a exposição agropecuária volta a ser realizada em Paranaíba. O município vive uma semana de comemorações ao aniversário de emancipação política. Alex Santos. E após dois anos sem a presença do público devido à pandemia de Covid-19, a festa mais tradicional de Paranaíba voltou na quinta-feira. A 58ª exposição agropecuária e 18ª expolete acontece até o dia 4 de julho. A abertura oficial será nesta sexta-feira, às 18 horas. Há expectativa da presença do governador Reinaldo Azambuja, além de outras autoridades políticas do estado e também do município. E neste ano, será homenageado o produtor rural Del Mendes José de Paula. Segundo Fábio Macedo, presidente do Sindicato Rural, a primeira semana será voltada ao produtor rural com um ciclo de palestras, mantendo a tradição de proporcionar troca de conhecimentos a seus cooperados e visitantes, além também de leilões de gado e julgamento de animais. Já a partir do dia 30 de junho a 4 de julho, terá início o rodeio e a grade de shows com os principais nomes da música sertaneja da atualidade, sob a responsabilidade da empresa terceirizada Bacana Eventos. Dando início a essa série de eventos em comemoração ao aniversário de emancipação política de Paranaíba, nesta sexta-feira também tem show com a dupla Bruno e Barreto e com portões abertos. E vão se apresentar também no palco principal da Escopar as duplas Hugo e Guilherme, Zeneto e Cristiano, Henrique e Juliano, além também da dupla Maiar e Maraíza, que terá entrada gratuita à população. Dando seguimento à agenda, no domingo também terá a tradicional Cavalgada. O evento contará com diversas comitivas e animais do município e região, além também da exposição de carros antigos na Praça da República. Obrigado. Obrigado.